Foca, foca. Estou a saber quem sou. Por caminhos incertos eu fui. Por lugares esquecidos eu fui. Por lugares perdidos eu fui. Por isso é que agora eu vou. Para o lado do mar e ver. Onde estou? Quero saber quem sou. Avenidas perdidas. Ruas sem saída. Mirambulantes sim. Utopias. Por isso é que agora eu vou. Para o lado do mar e ver. Onde estou? Quero saber quem sou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou.